O que é isso? Eu sou um parque de pessoas Eu tava estranhando, mano, fazendo a introdução O que é isso? 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 Só eu te compreendo Ninguém te dá perdão Tu preso o teu castigo Paga a sociedade E eu os vou te compreender E eu os vou te compreender Apenhar a liberdade Vai lá em mim, vai lá em mim Vai lá em mim É pra nós, é pra nós É pra nós, é pra nós É pra nós Nosso pai tá preso mesmo Só eu te compreendo Só eu te compreendo Ninguém te dá perdão Ninguém te dá perdão Eu sou o teu castigo Paga a sociedade E eu os vou te compreender E eu os vou te compreender Até a liberdade Cantou há muitos anos No coro de Santo Tom Da Nossa Senhora da Piedade Cada vez que ele cantava O pessoal gritava Piedade, Piedade No coro de Santo Tomás do Luís Lá passou, passou, né? Vamos lá Até o Pobinho É a maior Pobinho Pessoal, vamos criar mais uma musiquinha Vai estar ao grupo Vamos criar mais uma música É a terceira noite Espero que gostem Se não gostarem Não faz mal A gente toca na mesma Não dá aquela, pá Porque queres que eu levo porrada? Espera, espera que há uma solução para isso Vocês verem que isto está a ficar a greste Já voltam com eles E vem minhas Vem minhas para esquecer Vem minhas Que vocês depois nisso aparecem O Manel disse que isto estava a precisar Assim, os traídos E tal Rápido, rápido O que é isso? 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 O que é isso?